O meu nome é Juscelene Andrade Pereira, mais conhecida como professora Leninha, porque eu sou professora há 25 anos aqui na cidade. Alguns agora me chamam a Lena do DEC, pelo fato de a gente estar aqui convivendo, o pessoal então acaba chamando assim também. Bem, eu vim para Santa Terezinha quando eu tinha 3 meses, então eu me considero uma teresiense de coração. O nome dos meus pais é Jorge Juvenal Andrade, da minha mãe Santolina Capistrano. Eu vim de uma família de agricultores, então nós somos em 7 irmãos e sou casada com Cláudio Pereira. Tenho dois filhos, a Cláudia e o Jorge Manuel. A Cláudia é casada, então casada com o Anderson, que me deu um terceiro filho, né? E eu tenho um netinho, vai fazer agora 3 anos. Eu sou professora há 25 anos, então esse ano agora estou me aposentando como professora. Eu sou professora de matemática, mas eu acabei partindo para o lado poético, né? Da poesia. Dizer assim que eu tenho um estilo favorito, não tenho, sabe? Eu gosto muito de música, mas eu curto bastante flashback, bandinha e sertanejo. Na verdade, eu escrevi a poesia, início de 2019, mas não pensando que ela viraria música, sabe? E eu escrevi ela e acabou acontecendo e virando música. Eu me inspirei pela falta de tempo que as pessoas têm, porque hoje em dia a gente está sempre preocupado com a hora, com o relógio, preocupado com as coisas e deixa de viver muitas vezes algo que nunca mais vai voltar. Então, por isso que na música fala várias vezes que, como eu queria o tempo controlar para não me arrepender de não ver a vida passar. Na verdade, nas horas na escola, em qualquer lugar que eu estava, eu estava escrevendo alguma coisa. Então, lá na sala dos professores, dentro da sala mesmo, alguns minutos que eu tinha em casa. Então, eu ia escrevendo o que vinha na mente. Para mim, a música e a poesia, ela traz, através de palavras, o que o coração está sentindo, sabe? Essa foi a primeira vez. Só que eu sempre comentava com os amigos que, quando me aposentasse, eu queria começar a escrever um livro de poesia, porque eu sempre gostei bastante de poesia. Eu tenho uma segunda começada, tá? Em rascunho ainda, ainda é segredo. A gravação foi a seguinte. Eu tinha poesia escrita, né? Aí, eu conheci o Santolino Rios e o Baby Felizardo, através das músicas ao vivo aqui no Deck Pereirão. Então, o Santolino Rios veio, ali ainda eu não tinha comentado com ele. Aí, com o ano passado, no início do ano passado, os artistas ficaram mais por casa, assim, eu mandei mensagem para ele que eu tinha essa poesia e se ele poderia colocar a melodia. Aí, ele disse, coloque sim. Aí, ele foi bem disposto, assim. Aí, o Baby Felizardo, né? É o que, no caso, que fez a gravação, o Santolino Rios entrou em contato com ele para ver se ele gravava. Aí, ele disse que ele gravava, né? Aí, o Santolino Rios pegou e entrou em contato. Deu certo, graças a Deus. Aí, o Baby disse, não, pode deixar. Eu vou conseguir fazer, gravar para você. Realizar o teu sonho. Porque eu comentei com ele, né? Que eu tinha o sonho da poesia virar música. Eu sou muito grata aos dois. Porque eles foram muito prontos, né? Tiraram do tempo deles para mim. É, está tocando na rádio. Assim, na verdade, é a primeira vez. Porque, eu falei agora, né? Dia 21 de março que a música saiu. Aí, eu mandei um dia para a rádio. O Edson estava tocando. Eu disse, o Edson, coloca a música lá. Ninguém conhecia ainda, né? Aí, ele tocou e disse, ó. A música da professora, ela é minha. Quando alguém quiser pedir. E agora, o pessoal está pedindo. Ela está rodando aí quase todos os dias. O concurso de poesia. Teve um concurso de poesia. Até fui pega meio de surpresa. A princípio, eu achei que era só para passar a letra. E como eu tinha uma letra de uma poesia, eu pensei, vou participar, né? Porque teria que ser a pessoa que tinha escrito. Aí, eu participei. Só que, fui pega de surpresa. Por quê? Porque aí, tinha que declamar a poesia. Mas aí, eu dei um jeito, né? A gente sempre dá um jeito. Falar para as pessoas o seguinte. Que o tempo, ele é muito precioso. Que devemos aproveitar o máximo do tempo com a família, com os amigos, né? Porque o tempo a Deus pertence, na verdade, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, viver cada dia como se fosse o último. E como diz o final da música, o importante é amar e viver. A vida é feita de tempo Tem tempo de felicidade Pra não se arrepender de não ver a vida. As vezes passa tão rápido As vezes passa tão rápido As vezes leva uma eternidade Como eu queria controlar o tempo Pra não se arrepender de não ver a vida passar Como eu queria controlar o tempo Pra não se arrepender de não ver a vida passar Isso aí, galera! Tô aqui hoje pra falar da música O Tempo. Essa música aí que é uma composição da Lena, Leninha, como a galera conhece. Ela aqui é proprietária do deck Pereirão, na cidade de Santa Terezinha. E ela me mandou essa música aí faz, eu acho que faz mais de um ano atrás. E, na verdade, ela mandou um poema, né? E ela falou pra mim O meu sonho é que esse poema vire música. E um dia eu tava de bobeira, criei essa melodia em cima do poema Que ela tinha escrito. Eu vi que era um poema muito bem feito, tinha uma coisa com... Tinha anexo, né? Tinha um fundamento, né? E eu acabei criando essa melodia, gravei num celular e mandei pra ela. Ela gostou, adorou. E foi passando o tempo, de vez em quando ela me cobrava. Quando vamos gravar, ou vai gravar a música, não esquece da minha música. Ela sempre me dizia, a gente sempre na correria. E esse ano, acho que uns dois meses atrás aí, ela me cobrou ali de novo e eu disse, não, então vamos agitar um estúdio, vamos gravar. Aí cogitamos no Baby Felizardo, que é o estúdio que ele tem em Pozo Redondo. Grande Baby, baita músico, produtor. E também parceiro da gente, né? Parceiro de música e tem uma história com a música. E eu achei assim, não, essa música aqui, se o Baby produzir, com certeza vai ser um... Vai ficar um trabalho muito bem feito. E entramos em contato e deu tudo certo. Conversamos com o Baby, acertamos pra fazer ali. E aí eu gravei um guia de violão, voz e com as ideias ali, as ideias de arranjo. Foi passado pro Baby, o Baby acertou em cheio nos arranjos da música. E há uns dois meses, um mês atrás, acho que agora, bem recente, eu fui lá, coloquei voz. E quando eu recebi a música, realmente me surpreendeu. porque ficou com uma qualidade, assim, muito, muito boa. E a música é muito linda, uma música que tem um sentimento, né? E a Lena, pra quem não sabe, também, eu sou natural de... Como eu sou natural de Rio do Campo, Rio do Campo é uma cidade vizinha de Santa Terezinha. Eu me sinto... Santa Terezinha, eu me sinto em casa quando... Estou lá sempre, tenho meus tios, meus parentes que moram lá. Sempre que eu estou em Rio do Campo, eu vou em Santa Terezinha ali. Tem vários vínculos familiares ali pela região toda. E eu fico muito feliz de eu poder fazer parte, de eu até acreditado em mim, assim, né? Vai, faz, vamos tentar ver se conseguimos fazer uma música. E, com certeza, eu acho que é uma obra que fica pra vida toda, né? Uma música é uma coisa que fica gravada. O sonho da Lena tá realizado. E agradecer o Baby também, por ter acolhido a ideia e... Ter criado esses... Um arranjo tão bonito, tão, assim... O arranjo se identificou com a música. Então, eu acho que a história do tempo, da música a tempo, realmente é essa. E agradecer a todos, as pessoas envolvidas aí, que produziu, no caso, o Baby. Agradecer a Leninha por ter mandado essa letra pra mim também. E fica a mensagem aí. O tempo, compartilhe, curta bastante. Uma música que, com certeza, vai fazer bem pra alma de muitas pessoas. É uma música que... De se ouvir e se refletir. Então, compartilhe o tempo e fique com Deus. Apenas. Apenas. Aplausos. Amém.